Tarilha, a audiência foi muito proveitosa hoje, os vereadores compareceram, muita gente. A Itapera FM, boa tarde. Boa tarde, mano. Eu que agradeço a parceria de sempre, eu que agradeço a todos os ouvintes de sempre como a Universidade do Anário. É um momento muito importante. Eu, como eu falo mais uma vez, a importância dessas audiências públicas, tanto a apresentação dos relatórios da função, como também a apresentação dos relatórios que foram desenvolvidas. No ano anterior, nós apresentamos o segundo e o terceiro quadrimestre, fechamos o ano de 2017. Pode-se dizer que o ano de 2018 vai começar a partir de agora. E isso vai acontecer periodicamente. Houve realmente um atraso, mas foi por motivos maiores. Isso fugiu de mim, também, fugiu da governabilidade da gestão e da casa. Foi por horário, foi por vaga das gestões. Foi por muito, muito, muito motivo. Mas isso não poderia passar por muito, já percebido. Graças a Deus foi bem tranquila, bem proveitosa, né? Graças a Deus. E eu agradeço mais uma vez a parceria e mais uma vez o convido a todos a participarem da audiência, já que seja a Câmara, que nós somos, nós somos o povo, nós somos nós, nós temos ouvido. É importante a população comparecer, né, Darlene? Isso, é importantíssimo. Eu sei que tem lá, lá no final do município, tem alguém ouvindo. Mas era tão bom se chegasse alguém mais, né? Para o calor humano sempre é bom. Que bom, a gente, a TAPER FM também, né? Tem esse papel de reproduzir o áudio diretamente da Câmara. Inclusive hoje, essa audiência pública é de suma importância para a população. E vocês fazendo aí esse papel, né? Esse papel de levar a transparência à população. Isso é importante, Darília. Desejo uma boa sorte, nove desafios, né? 2018 iniciando. E você com seu papel, lutando, trabalhando com muita humildade em prol do nosso povo. Só desejo boa sorte. Eu que agradeço. Abraço em todos, abraço muito. Muito obrigado, muito bem. Darília aqui, concedendo entrevista para a gente. Logo após a audiência pública, aqui na Câmara de Vereadores do município de São José da TAPER. Então tá bom, pessoal. Um grande abraço a todos.